Vitor Carvalho Marques, 24 anos. O jovem era sempre o centro das atenções nos encontros com amigos. Alegre e muito brincalhão, arrancava sorrisos de quem estava por perto. E foi justamente depois de um desses encontros que a alegria de Vitor se transformou em tristeza para amigos e familiares. Era noite de sábado, ele voltava de uma festa, estava sozinho no carro, passando pela Vila Mauá, região sudoeste de Goiânia. Uma testemunha contou aos policiais que dois homens chegaram em uma moto e abordaram o rapaz, anunciaram o assalto. Vitor, então, teria acelerado o veículo, mas os bandidos atiraram. Um tiro que acertou a cabeça do jovem. A mãe estava na França e voltou imediatamente ao Brasil assim que recebeu a notícia. Ele entrou no hospital, os médicos disseram que era muito grave a lesão, o que tinha acontecido com o Vitor. E aí o Eduardo me ligou, foi forte e me contou que realmente o Vitor tinha sofrido uma tentativa de assalto e tinha levado um tiro na cabeça. Vitor teve morte cerebral confirmada três dias depois. Érica já havia comprado vários presentes para o único filho. Camisas, perfumes, relógio. Vitor não teve tempo de ver as lembranças que a mãe trouxe da Europa. Foi a viagem mais longa da minha vida. Eu chorava, eu não acreditava, eu queria pensar que eu chegando em Goiânia isso era tudo um boato, uma mentira. Mas cheguei e fui para o UGOL e quando eu entrei na UTI que eu vi o Vitor no leito, eu desesperei na hora. Desesperei, chorei muito, falei, meu Deus, por quê? A camisa que Vitor usava nesta foto mais recente agora está no sofá, como recordação. Um filho carinhoso e que estava disposto a ajudar a mãe nos negócios da família. Neste áudio gravado horas antes de ser baleado, ele demonstra preocupação com o marketing da empresa. A gente tem que sentar e conversar o negócio desse marketing aí, ó. Naquele sábado do acontecido, entre uma hora da tarde até as seis e meia da tarde do Brasil, o Vitor ficou comigo o tempo inteiro no WhatsApp. Eu estava conversando, ele rindo, eu mandava fotos, ele escolhia as coisas dele. Nesse meio intervalo, ele disse para mim que tinha planos para o ano que vem, que ele ia me ajudar na empresa, que ele já tinha desenvolvido uns pacotes promocionais, uns pacotes mais elaborados para ajudar os clientes. E que, mãe, a gente vai vencer. O ano que vem nós vamos batalhar, nós vamos ganhar muito dinheiro. E o sonho foi interrompido. Mas a última palavra que o Vitor disse para mim, Marcelo, que está escrito, eu vou fazer um print e vou mandar para que vocês vejam. Ele disse assim, saudades, te amo muito. Tudo aqui faz lembrar o Vitor. As roupas, o computador, as fotos. Érica conta que a ficha ainda não caiu. Mas ela sabe que os próximos dias não serão fáceis. Tudo o que ela fazia era pensando no filho. E vai continuar assim. Agora, ela busca forças para correr atrás de justiça. Os assassinos do jovem, cheio de sonhos, ainda não foram presos. A gente não sabe de nada, de pistas, de nada. Mas eu creio que os profissionais, eles têm os caminhos certos para ir atrás, para descobrir. Porque agora eu acredito na justiça. Porque a justiça de Deus, ela vai ser feita. E a da terra, eu clamo aos profissionais para que me ajudem.